E aí, Caio? Tudo bom pra você? Beleza? Tudo tranquilo? Tudo em paz? Tudo em paz, cara. Tá vindo de boa aí, né? Vamos embora. Vamos trocar essa ideia aí pra galera. Desmistificar algumas... Algumas ideias que podem existir sobre a segunda fase. Eu costumo dizer que é uma fase boa. Eu gostava. Tu gostava? Eu também, demais. Era minha favorita. Tirando as vezes em que eu caí muito de posição por causa da discursiva, mas eu gostava muito. E depois que eu ajustei, começou a dar certo. Nossa, foi uma maravilha. Depois eu comecei a subir muito de posição com a nota da discursiva. É um peso muito grande que tem. Eu tinha na minha cabeça assim, eu tinha que livrar da primeira pra chegar na segunda, que na segunda é mais tranquilo. E normalmente, deu certo. Deu certo. Primeiro, meu irmão, vamos conversar pra galera. Eu queria saber de tu, assim, da tua experiência. E a ideia aqui, pessoal, vocês podem perguntar. Fiquem à vontade. A ideia é de a gente até explicar como é que a gente fazia, o método da gente, o que é que a gente aprendeu com esse tempo de experiência, porque a gente imagina que tem muita gente agora com a prova da AGU que está diante dessa realidade e que antes não passou, né? Diz aí. Não, meu irmão, eu queria saber de você, velho, assim, até pra começar já, pra gente passar um conteúdo, assim, pela tua experiência. O que é que tu sentia que o pessoal, assim, o pessoal, a banca, o que é que tu achava que a banca queria saber de tu na segunda fase, assim? O que é que tu ia pra prova dizendo assim, porra, eu hoje preciso mostrar isso. Qual é a competência? O que é que tu achava que a banca queria te explorar? Mas, inclusive, eu acho que, assim, eu acho que o tanto que eu gostava como eu acho que você gostava também é que parece um pouco já com o que vai ter na prática profissional. Então, meio que adianta um pouco que um procurador precisa ter, que um advogado da União precisa ter. E aí, eu achava muito legal isso porque eu me sentia já, né, com aquela ideia de que tava exercendo o cargo já. Então, eu vi uma situação prática lá que é parecida com uma situação, até situação real, né, situação de prova que a gente já tava vendo na prática também, não sei se já passou por isso com você, mas comigo já, principalmente em contrato administrativo, situação que tava lá na prova e depois na prática profissional. E aí, eu sentia isso, que o que eu queria nessa parte, assim, prática mesmo é mostrar aquilo que eu mostrasse que eu consigo ser um procurador que eu já tenho conhecimento, que não é só aquele conhecimento da objetiva, né, de verdadeiro ou falso, de analisar uma frase, enfim. Eu tenho que saber também organizar várias ideias e defender uma coisa, né, normalmente, a gente vai ter que uma contestação, a gente vai ter que defender alguma tese. Mas mesmo no parecer, ou na, no ano sustentativo, como tem agora na Agil, você acaba tendo, né, que defender alguma tese que provavelmente vai ser em defesa da fazenda pública. Então, eles querem que você saiba disso, né, saiba ter essa cabeça de procurador. Como é que eu vou defender o Estado e como é que eu vou atuar na minha prática profissional com base naquele conhecimento que eu tenho. Então, é saber conectar essas ideias para gerar uma coisa que demonstre esse conhecimento, essa capacidade, né, de defesa E eu acho que é muito interessante que você falou porque é uma parte, é uma competência que a banca está explorando que não é apenas o conhecimento por si só que vai lidar, né, tipo, não é simplesmente o cara ter estudado, lida a doutrina, lida a jurisprudência que por si só vai fazer com que ele saiba isso aí. Isso envolve alguma coisa a mais. Eu acho que eu tenho essa preocupação e você sempre teve também, que é tipo assim, a gente tem que nessa preparação para a discussiva pensar como procurador, né, começar a se colocar no local e dizer assim, nessa situação, como é que eu faria? Como é que eu poderia se resolver? O que estão esperando de mim? O que é que se espera? Ah, mas, por exemplo, caso clássico, né, peça. Ah, mas essa preliminar ninguém, 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 nunca é acolhida. Você vai fazer isso na prova? É. Você vai fazer de todo jeito também, vai ter que alegar para terminar a prova. Se você alega, não tem que fazer não. A advogada é advogada. É isso que a gente tem que entender. é que a gente é advogado do Estado mesmo. Então tem que fazer aquela defesa daqueles interesses. E aí eu acho muito legal essa parte de discussiva porque cobra isso de você. Mostrar que você já tem atuação, eu já me sentia mesmo preparado para atuar como procurador quando eu estava lá na discussiva, né. Assim, claro, nervoso, porque eu não sabia se ia passar ou não, mas eu sentia que era uma coisa muito mais divertida até do que a objetiva. E também já tem um pouquinho de alívio, né, acho que você sentia isso também, de você ter passado de fase. Passar de fase é uma coisa muito boa. Acho que muita gente que está assistindo vai estar nesse momento, né. Daquela um pouco de felicidade e de tensão ao mesmo tempo de ter passado para a segunda fase. E é engraçado que você já deu uma contradição, né. Você vai para a primeira fase meio médio, normal, na dúvida. Você chega para a segunda de andão. Não, agora eu sou procurador. E quando você passa para a oral, você diz, eu sou uma farsa. E eu não sei nada, foi tudo em relação. Exatamente isso. E eu queria te perguntar, até para a gente ter essa noção, assim, da gente estimular essa mentalidade de procurador, de como o procurador se importa, de conhecer as teses. Como é que tu, quais os materiais que tu utilizava para estudar na preparação? Tá, assim, a preparação indiscutível que eu falo para o pessoal é o seguinte, muda um pouco o que tem com relação ao objetivo. Mas, quando você passa de fase, você mesmo já está indicando que está no caminho certo com relação ao seu estudo. Então, o material que você vem usando, aquelas ideias que você vem usando, o cronograma mais ou menos que você vem usando, vem dando certo. Então, você tem um caminho para seguir, uma base, pelo menos. Mas, alguma coisa precisa mudar. Porque a cobrança na discursiva acaba mudando muito. E, principalmente, quando essa é bráspia, a jurisprudência vem lá para cima de cobrança. O objetivo já é muito importante, né? Mas, na discursiva, já vem lá para cima. E aí, é o momento, e aí, de fonte de material mesmo que eu usava, assim, a grande diferencial para a discursiva, estuda discursiva, era que eu estudava muito mais a jurisprudência de forma aprofundada. E aí, eu ia lá nos informativos mesmo, e não só nos informativos, eu via aqueles julgados, ah, um julgado super caro da Fazenda Turca, sei lá, prescrição intercorrente em execução fiscal. Eu ia olhar o julgado ali, assim, eu não ia olhar só a tese, eu ia olhar o que mais eu podia trazer de explicação com relação àquele julgado. Porque é isso que vai ser cobrado na discursiva, entendeu? Não é só saber a conclusão. A conclusão acaba sendo muito pouco. E aí, a cobrança da jurisprudência vai lá para cima, e o que mais mudava mesmo na discursiva era esse momento de a gente estudar para a jurisprudência. Aí, eu ia focar total a parte de lei seca, que eu via muito na própria lei seca mesmo, sabe, no site lá do Planalto ou o Vagmecum, eu deixava um pouquinho de lado, porque eu achava mais interessante saber manusear o Vagmecum. Não sei se você sentia isso também. Eu tinha, eu acho que tem duas coisas interessantes aqui. Porque, assim, em tese, quem foi para a segunda fase, as conclusões gerais, as teses, as pessoas dominam. A pessoa sabe qual o entendimento da constitucionalidade não do artigo 40 lá da pressão intercorrente. Isso aí a pessoa sabe. Mas sabe você, sabe o seu concorrente. Não é isso que vai te fazer passar na fase. Não é isso que vai te fazer ser aprovado. E é isso que tu falou interessante, porque, assim, quando a gente pega o espelho da SESP e a gente analisa, você vê que a SESP é muito clara na demarcação da pontuação. Vamos supor, uma questão, vale 5 pela conclusão, mas vai valer mais 3 se você citou a jurisprudência, mais 3 se você citou o artigo, mais 2 se você citou a Constituição. Então, assim, a SESP ela não te cobra necessariamente como, por exemplo, a FCC. Você tem essa característica, às vezes, a prova da FCC ela é mais cara que achar, né? Ela, às vezes, é mais complexa, ela tem um nível de profundidade maior, mas ela quer que tu dê a solução. Tu dê a solução, ela pay-puff-te. A SESP, ela é cara que achar, mas é um fundamento para a SESP e acaba tendo muito mais importância que para a FCC, que eu acho que isso faz toda a diferença nessa população. E olha, tem caso até que o Sebrás que gosta de... Tem que ter um esforço para não estar acostumado a fazer como foi na primeira fase de só decorar as conclusões. E olha, tem caso até que o Sebrás que gosta de cobrar. Até além disso, é só saber o fundamento da jurisprudência. Teve uma questão que eu achei super interessante que acho que foi da PGA Lagoas que envolvia o negócio na decisão das fake news. E quando o STF decidiu aquilo ali, ele usou alguns preceitos constitucionais, citou alguns preceitos constitucionais. E quando você ia lá no padrão de resposta, tinha lá aquele lá, não é o espelho ainda, mas o padrão de resposta tinha a pontuação. Zero, um, dois, três, né? Aí zero, não citou, o fundamento. Um, citou o fundamento. Dois, citou o fundamento com um preceito constitucional. Aí três, citou o fundamento com dois ou três preceitos constitucionais. E quatro, citou o fundamento com todos os preceitos plenais ou tantos a mais preceitos constitucionais. E assim, uma coisa que parece ser pequena do julgado, que você passa direto a STF, às vezes ele continua em violidade, não sei o quê, aquelas coisas que estão lá no artigo 5º, no artigo 5º. Às vezes você passa direto daquilo, porque está lendo em mente e acha que é normal, mas aí vem a separar porque é que você diga dessas, digamos, eu gosto de chamar de palavra-chave do julgado, para você ver aquilo ali que é uma coisa que é um pouco diferente de sal, tá? Falou de preceito constitucional lá na emenda, é alguma coisa aí, você já vai prestar um pouco mais de atenção. Aí você gosta de fazer essa cobrança ainda mais específica, é uma característica muito dela. E é uma característica assim, porque a prova é subjetiva, mas até pela necessidade de você ter um padrão, ela vai se amarrar com a objetividade, porque ela tem que dar um padrão de espelho, então ela vai se amarrar no artigo de lei, é no artigo da Constituição, é na referência, as súmulas, a julgado, óbvio que você não vai ter que decorar necessariamente o número do julgado, mas você tem que saber se foi do STJ, se foi do STF, se foi repercussão geral, se foi IRDR, essa é a informação que ela pode cobrar de você e ela vai pontuar por isso. E é isso que vai fazer você sair daquele conhecimento médio para fazer aquele maior de subir colocação, de poder ser aprovado. Então, esses detalhes são as diferenças. E é legal que você falou isso que é objetiva, eu falo para todo mundo, toda vez nas aulas que a gente já gravou do curso de revisão de discursivo para a AGU, que a prova pode até dizer que é subjetiva, mas a correção não é. A correção é bem objetiva. Está lá o examinador com o espelho, está lá ele com a sua prova. Se não está igual, meu amigo, esqueça. Se está além do espelho, ele não vai poder dar nota a mais. Ah, achei muito bonito o que você falou, vou dar nota a mais. infelizmente ele não vai dar. Não quer dizer que você não deve escrever a mais. Deve, porque pode ser que caia, você às vezes não sabe o que vai ser no espelho. Mas assim, o examinador vai ver exatamente o que está no espelho para pontuar. Não dá nota. Isso na advocacia pública é muito claro, sabe? Porque assim, no Ministério Público, tem prova do Ministério Público, no trabalho, eles fazem o espelho pós-prova. Os alunos respondem, aí depois eles fazem o espelho. Aí vai lá, você citou a teoria sei lá das quantas, o pessoal cita, mas prova da advocacia pública, padrão SESP, não existe, não é a doutrina alemã de Fivec que vai fazer você passar na sua prova. Não é isso que o cara está esperando, né? E aí, vai até te perguntar, como é que tu estudava a jurisprudência? Como é que tu organizava esse estudo da jurisprudência para o pessoal? Olha, a jurisprudência era muito assim, eu fazia um trabalho de seleção. Eu ia ver aqueles últimos julgados, os últimos dois anos, e eu mesmo selecionava dali. O que é que tem cara de prova? Eu seguia alguns princípios gerais, o que é que estava lá no núcleo duro, eu puxava muito o núcleo duro, o que é que tinha vinculação direta com a fazenda pública, e aí eu ia vendo algumas formas de ver o que é que tem cara de prova, pode cair na prova, e puxava esses julgados para separar, e dizia, não, esses aqui eu vou aprofundar, não vou saber só a conclusão. E aí reduzia, né? Daquele universo grande, sei lá quantas centenas de julgados que você tem para objetiva, eu conseguia reduzir esse tamanho e de conteúdo, e conseguia focar só naqueles julgados específicos, e aí eu ia estudar realmente o fundamento de cada um deles, era mais ou menos esse estudo que eu fazia, ia separando principalmente por núcleo duro, e às vezes alguma coisa ou outra das outras matérias, que também precisa ter alguma fundamentação. É, até uma dica aqui para quem, eu posso só me perguntar às vezes, esse trabalho, esse processo de trabalho, cara, eu não acho que você precisa saber o julgado dos últimos dois anos do TST decorado, não é isso que a banca vai cobrar de você, que você precisa saber, com certeza, julgados do STF e do STJ, que tiveram essa matéria trabalhista, que o STF tem julgado muito, então, qualquer julgado do STF sobre jurisprudência trabalhista é irrelevante, então você tem que saber, e você tem que saber aqueles mais importantes do TST que de alguma forma estão relacionados à fazenda pública, porque, tem casos de TST que ela cobrou uma contestação, acho que foi na prova de Rodônia, que ela cobrou uma contestação trabalhista de uma empresa privada, mas isso é, assim, você não, eu não quero acreditar que uma prova da AGU com tantos aprovados ela vai fazer um erro desse. Ah, que eu acho muito de secundagem, cara, que prova absurda que eu vou dizer isso. Você tem que achar você não vai fazer isso na AGU, nesse nível. pode ter uma prova da AGU, o pessoal vai deixar a exigência, contar de inscritos, tudo mais, não vai ser nesse padrão, né? Mas é que, realmente, o que você estava falando, desculpe, só para, é, claro, essa parte, a parte trabalhista acaba sendo realmente importante para a AGU também nessa parte do que envolve fazenda pública, não pode cair ali alguma coisa envolvendo isso, né? A gente tem aquelas prioridades nos grupos de cada uma das provas e aí, assim, pode envolver fazenda pública e fica interessante vocês saberem mesmo, mais do que a conclusão do julgado. E pode cair até inconstitucional, como falou de uma prova agora da PGF, acho que a sexta questão inconstitucional era uma questão sobre o processo de trabalho. como o STF tem falado muita coisa sobre direito de trabalho, é um tema que acaba ficando transversal. Mas eu queria saber também de tu, e aqui eu já vou dizendo assim, como é que tu estudava para material doutrinário? Porque eu acho que uma dúvida muito importante para o pessoal é o seguinte, o edital, o controle programático é gigante, não dá naturalmente para revisar toda a doutrina agora, isso é impossível, doutrina de jurisprudência, você tem duas, três semanas, você tem que ser estratégico, você tem que fazer um corte. E aí eu, como é que eu fazia? Eu tinha o mapeamento das questões e tinha o meu feeling a partir da jurisprudência, daqueles assuntos que estavam mais em voga, que eram importantes e eu procurava especificamente naqueles assuntos dar uma estudada de doutrina e aí normalmente era o PDF, era um livro específico. Como é que tu organizava? Olha, era mais ou menos parecido no sentido de que eu procurava, assim, não tem realmente como você ler um livro completo de direito constitucional agora entre uma fase e outra. isso é constitucional, administrativo, tributário, processo civil, nem que fosse só um livro todo, seria muito ruim você ler o livro todo, você já tem que ter algum conhecimento ali. O que eu fazia era procurar focar no que era realmente doutrinário, assim, daquilo dali e procurar resumos. Eu já tinha alguns resumos e procurava outros resumos e dali é que eu conseguia extrair o que eu precisava e focava nos assuntos que me pareciam ser mais importantes. Eu não tinha um mapeamento tão firme como o seu, você já dava um embaço além, mas eu ia vendo ali no edital o que tinha mais interessante. Então, por exemplo, prova da AGU, tudo que envolve ali a própria AGU, eu ia estudar. Se tinha alguma coisa doutrinária envolvendo a AGU na parte constitucional, de funções sociais, de justiça e tudo mais, eu ia estudar aquela parte da linha. As leis da AGU, eu ia dar uma olhada, ia aprofundar mais. Então, eu procurava também fazer uma seleção do que fazia sentido. Normalmente, quando tem alguma coisa no edital que é um pouco diferente dos outros editais, eu já ia olhar também para a discursiva. Sei lá, eu lembro que teve uma prova, não sei se foi em Rondônia também que teve isso na discursiva, que eu fiz algumas aulas com os alunos, simulados, que tinha lá um negócio, acho que de direitos humanos. Tinha um princípio lá, o Pro Omni, acho que ele estava previsto para essa mente, alguma coisa inante, alguma coisa assim. Era um negócio bem diferente. E eu pensei, cara, mas isso aqui está com muita cara do que cair na prova. Eles cobram essas coisas que parecem pontos fora da curva lá no edital. Você não especifica alguma coisa muito diferente do constitucional. Já olhava aquilo ali também. Então, você tem que realmente gerir o seu tempo. Você não tem tempo para ver tudo. Até porque na prova discursiva, e acho que é um ponto que a gente vai abordar, você vai também falar disso, é que vai poder falar disso. A gente acaba tendo outras competências além de só saber o conteúdo. A gente tem que saber passar esse conteúdo da forma específica que está lá no discursivo. Então, você tem tempo para tudo, mas você tem que priorizar um pouco realmente essa parte e ver por algo que seja mais mastigado, ter um conteúdo mais mastigado. Com certeza. E isso, assim, envolve, por exemplo, que eu acho que aí é uma coisa que você ter o critério de identificar o que é que foge o padrão. Acho que a prova da AGU mesmo está cobrindo a teoria dos jogos. Vai fazer, vou começar a ler artigos sobre a teoria dos jogos. Não vai, cara. Não adianta você. Você não vai ler agora sobre a teoria dos jogos. Agora, o que é que importa, eu lembro de Paulo Bistoso, eu sou da velha guarda. Paulo Bistoso, ele falava muito assim, conceitos salvam provas. Conceitos salvam provas. Então, você não vai saber tudo sobre a teoria dos jogos, mas você aprende um conceito simples, duas, três linhas, que na prova não vão te cobrar mais do que isso sobre a teoria dos jogos. E o espelho não é assim. O espelho não é duas páginas. O espelho normalmente é curto, é duas, três fracas também. Então, assim, a importância de você saber conceitos, porque eu acho que até, e aqui, a gente vai conversar sobre isso, que é a importância de você saber explanar o conteúdo, você mostrar para o examinador que você conhece. E, assim, quando você tem domínio de conceitos, essa transmissão do conhecimento é muito mais fácil. O examinador, quando pega uma prova que diz assim, o aluno, por exemplo, disser sobre a prescrição intercorrente e a execução fiscal. O camarada que começa citando o que é a prescrição, a prescrição constitui isso, isso e isso, consiste nisso. às vezes o aluno já olha, pô, o cara já começou bem, já começou com algo básico, que é o conceito. Então, assim, pega o edital da prova, vai avaliando, assim, ó, esse é um assunto diferente, o interior dos jogos, o outro não é, e vai tentando saber os conceitos, que isso vai salvar para a prova oral depois, isso vai salvar para a sua vida. Não, com toda certeza. Só um ponto, para dar uma dica aqui para o pessoal dessa parte de teoria dos jogos, que eu já dei um monte de estudar sobre isso, o cenário econômico do direito e essa parte da economia, um material bem legal é um manual do CNJ que tem sobre mediação. Ele tem uma explicação bem simples, bem básica lá sobre o que é teoria dos jogos, acho que se o pessoal for consultar lá é uma boa. Mas voltando para essa parte do Fux, né? É da época de Fux no CNJ? Do quê? Do Fux estava no CNJ, não, eu só vi o manual. É porque ele gosta muito, ele foi presidente do CNJ, eu acho que era da época dele, mas é bom. É, ele curte muito a análise econômica, é um dos grandes defensores que a gente tem, inclusive é o que o ministro que mais cita a análise econômica do direito nos acordos dele. Mas enfim, isso aqui tem nada a ver já com o assunto, mas é um vídeo pessoal de onde estudar de um material legal. Mas essa parte de conceito acaba realmente ajudando demais na prova, inclusive tem alguns casos que pelo anunciado dá para você meio que prever que vai ser cobrado o conceito também como parte de pontuação, não é nem só para você mostrar para o senador que sabe ou para ajudar a sua prova ou para embelezar nem nada disso. Por exemplo, questão clássica que é organizada dessa forma que diz assim, sobre tal tema responda aos seguintes assuntos ou disserte sobre tal tema abordando necessariamente os seguintes pontos. Quando você diz isso, por exemplo, disserte sobre prescrição abordando necessariamente os seguintes pontos. Aí se tem prescrição por ilícito de serviço com relação à administração pública, se tem prescrição com relação à dano ao erário. Pronto, basicamente esses dois pontos, você abraça para o goche, tem dois pontos para você abordar, mas ele dá um tema geral e esse tema geral muito provavelmente vai ser o início do lado da sua pontuação, vai ser o conceito de prescrição, entendeu? Começa por aí. Na AGU vai ter uma questão discursiva necessariamente no formato de dissertação, entendeu? Tem uma questão que necessariamente vai ser dissertação, então assim, você tem que fazer o conceito. Inclusive, são várias linhas, é muita coisa, você vai ter que trazer, você tem que trazer, você tem que ter conteúdo para passar. Então, você realmente tem que saber esses princípios, conceitos, princípio e conceito. Conceito de princípio, você como aluno ir para a prova sem saber decorar o conceito de princípio, porque, e aí eu acho que é uma coisa que é importante, assim, alguns conceitos chaves, você tem que decorar, cara. Você tem que decorar, você chegar na prova, você transcreve, parece que está vindo aqui e você escreve. É que na minha época da área trabalhista é muito comum, eu tinha quase uma página decorada na minha cabeça para escrever seu princípio trabalhista. Você tem que decorar, cara. Inclusive, na parte da doutrina, acho que isso é o mais importante quando você vai estudar para a discursiva. Claro, você tem que saber algumas teses, na parte constitucional, tem uma parte muito robusta daquela introdução de teoria da Constituição, mas, assim, o grosso mesmo da maioria das matérias de doutrina vai estar em conceitos e princípios. Você tem que saber até para interligar as ideias e sair estruturando a sua resposta. Por exemplo, um que eu decorava muito era de cada um dos impostos. Eu sabia explicar cada um deles, sabia se era o tributo direto, indireto, isso aí fazendo aquela explicação. Eu já guardava isso, então se caísse o tributo lá para algum parecer ou para o que que fosse, eu já dava uma explicação do que que era e das características básicas dele. E numa dissertação, isso não necessariamente vai ser cobrado, porque numa dissertação ninguém vai fazer uma pergunta absolutamente objetiva, no tipo, diga se incide ou não incide. Você vai dizer, incide, mas por que que incide? Sobre qual fundamento? Sobre qual princípio? Outra coisa, Caio, como é que tu escolhia, tu filtrava os temas que tu estudava? Só pela jurisprudência ou como é que tu fazia essa seleção? A jurisprudência, acho que você também fazia isso, a jurisprudência era o foco de conteúdo principal na hora que eu ia estudar para a Sebraska, discursiva. Era assim, basicamente, jurisprudência, a parte de doutrina com conceitos e princípios e depois a lei seca. Então a lei seca eu deixava assim para um terceiro plano que antes nada, o objetivo era mais para cima, a lei seca eu estudava muito. E aí eu usava essa parte da jurisprudência para aprofundar naqueles julgados que eu selecionava, sair aprofundando naquilo dali e a doutrina para ir complementando também. Porque até quando você vai saber o fundamento do julgado, você acaba estudando também um pouco de doutrina, porque você vai aprender como é que foi decidido aquilo dali, tem toda uma base também, não surgiu do nada, em uma decisão. E aí eu ia puxando um pelo outro e eu evitava também ficar estudando a mesma coisa em lugares diferentes, basicamente. O que é que eu fazia? Isso aí era bem... Eu não sou muito organizado, mas eu acho que eu tinha um pico de organização quando eu chegava na segunda fase. Eu sempre fazia um planejamento, sabe? Eu pegava, tipo assim, eu tenho 20 temas, 25 temas que eu sei que eu tenho que estudar. Então eu necessariamente vou ter que revisar em propriedade administrativa, licitações de contratos, responsabilidade civil, coluna de constitucionalidade, tributo sem espécie, servidores públicos, enfim, alguns temas centrais, precedentes. E assim, eu fazia um calendário até a data da prova. Então assim, isso me ajudava muito. Pra quem tá no curso das entidades possíveis, a gente vai fazer isso. A gente já preparou pra vocês. E quem tá no curso vai fazer. Mas pra quem não tá no curso, quem tem o interesse, eu recomendo que pare e faça, cara. Você para, assim, você vai perder um turno da sua vida, mas você vai ganhar muito, porque você se acorda de manhã já sabendo, hoje eu vou estudar servidores de manhã e vou estudar de tarde, direitos civis, sucessões. Pronto. Isso era o que eu fazia logo depois que saiu o resultado. Mas não era tão específico quanto o seu, assim, de ver os assuntos. Eu botava assim, não, vou estudar, me organizava pra estudar constitucional. E quando eu ia ver constitucional, eu vi quais eram os assuntos que eram realmente mais interessantes. Eu fazia a minha seleção. Mas assim, quanto mais você conseguir especificar e saber o que é que você vai estudar em cada dia, melhor, né? Tem gente que funciona, só funciona assim, com essa disciplina aí que você tinha de organizar. É, porque como eu sou lá meio desorganizado, eu sabia que se eu não me organizasse nesse nível, se eu não me cobrasse nesse nível, eu ia chegar no dia e ia ficar meio solto e não ia acontecer nada, entendeu? Exatamente. Por isso que é bom ou você fazer a organização ou ter alguém que já organiza pra você. É, é. Isso ajuda muito. Quem tá no curso da gente já deve ter recebido o cronograma, que a gente tem até a data da prova, a gente indicando. Qual é a... Alguma sugestão, você não tá necessariamente obrigado a fazer só aquilo aí, você pode complementar. Mas é uma sugestão de doutrina, de jurisprudência pra você estudar. E aí, outro aspecto, Kai, que eu queria falar pro tílio, assim, como é que tu organizava essa questão dos simulados, do treino? Como é que tu fazia? Cara, eu procurava treinar sempre, toda semana eu separava um tempo pra só fazer o treinamento. Principalmente o treinamento do simulado como um todo pra saber gerir o tempo. Isso aí era uma coisa importante pra mim. Saber gerir o tempo da prova, saber quais seriam as divisões que eu ia fazer. Qual é o tempo que eu vou guardar pra rascunho? Qual é o tempo pra contestação? Qual é o tempo pra responder essa questão de dissertativa? E aí, qual é o tempo que eu vou deixar sobrando no final? Então, eu acho importante ter essa parte de treino. A quantidade de treino eu acho que vai variar um pouco de pessoa pra pessoa. eu senti que precisava mais no começo, nas primeiras provas discursivas que eu fiz, mas quando eu já tinha um pouco mais de experiência com fazer discursiva, eu comecei a reduzir esse tempo e comecei a treinar de uma outra forma. O que é que eu fazia? Eu reduzi o tempo de fazer simulado, eu ainda fazia simulado, nunca deixei de fazer simulado, eu acho muito importante fazer, mas eu fazia um treinamento que eu recomendo no pessoal tentar, que é o seguinte, eu pegava provas anteriores, olhava aquele anunciado e fazia o rascunho. Eu fazia só o rascunho que ele escreveu, não respondia a questão toda. E aí eu ia olhar o padrão de resposta pra ver se estava de acordo com aquele meu rascunho. Esse abraço sempre publica o padrão de resposta. Se estivesse de acordo, óbvio, tá tudo certo, se não estivesse, aí eu ia ver porque é que eu não consegui pensar e extrair daquele anunciado o que estava no padrão de resposta. Isso me deu um treinamento muito específico pra conseguir antecipar com base do anunciado o que vai estar no escuro. A gente fazia muito parecido, eu costumava dizer que era de adivinhação, você pega a questão e você vai tentar adivinhar o espelho, você não vai responder. Você só vai, o que eu fazia semelhante contigo, eu anotava os artigos e as súmulas de julgada, julgado STF, julgado STJ, lei tal, artigo tal, e assim, uma coisa da importância que eu acho que é muito importante pra segunda fase é você ter o manuseio do vademecro. A SESB permite você fazer remissão. Cara, isso faz toda a diferença. Quando você tem seu vademecro, quando você conhece, você já sabe até, você tem até muitas vezes a memória visual. Ah, tem aquele artigo do CPC sobre instituição com mérito e sem julgamento mérito. O 485 tá ali em cima na direita, tá ali embaixo pra você achar o inciso. Então, assim, isso você não pega. e você não pega isso não treinando, isso faz uma diferença gigante na sua prova. Gigante, cara. Somente velocidade, né? Essa noção do tempo. Você começa a ter mais familiaridade. O CPC, eu recomendo pra todo mundo, assim, cumpra aquelas marcaçõezinhas se puder. Isso, na hora da prova de você ficar procurando onde é que tá a lei da execução fiscal, onde é que tá o código. Às vezes é um detalhe ou outro, mais facilita. O CPC tá nervoso e perde tempo com isso. Isso vai ajudar. E eu gostava muito, assim, de anotar só os fundamentos. Conclusão, pode ou não pode, artigo tal, artigo tal, que aí nesse exercício que você tem da adivinhação, quando chega na hora da prova, aquilo que a gente falou no começo, de você pensar como procurador. E quando você tá fazendo essa adivinhação, você já tá, tipo assim, se treinando, tipo, ó, eu vou fazer desse jeito, é isso que estão esperando de mim. Outra coisa, cara, que eu acho que é importante a gente conversar aqui era sobre a questão de como colocar o conteúdo no texto. Porque eu já senti, no começo, eu tinha dificuldade, assim, de ler, bem, assim, lá atrás, tipo assim, eu sabia, mas eu não sabia organizar em 10, em 20 linhas, em 15 linhas, o que que eles precisavam dizer. Como é que tu acha que a gente pode organizar isso e como é que isso pode ser trabalhado? Cara, isso envolve, envolve muito um trabalho de organizar as ideias. Quanto mais você organiza as ideias, melhor você consegue escrever. Isso é uma das coisas que a gente, nesse curso discursivo da AGU, foi bem legal que eu pude explorar bem esse ponto, que envolve mais redação jurídica, uma coisa assim, que não é tão o fundamento jurídico em si, mas é uma forma de você pensar e conseguir estruturar as ideias. Claro, demora pra conseguir explicar isso a fundo, mas basicamente, quando você tem um rascunho bem estruturado, você consegue soltar e desencadear aquelas ideias de uma forma melhor. O que eu digo pra todo mundo é o seguinte, olha, não confia na sua cabecinha. Na hora de você escrever, não confia na sua mente, porque você vai ter lapsos, lapsos de ideias, você vai achar que alguma coisa está pressuposta e aí vai pular naquele ponto, não vai ter uma argumentação realmente estruturada e lógica. Então, antes você tem que pensar no que você vai escrever. Você só vai conseguir escrever bem se você pensar no que vai escrever e pensar principalmente pra quem você está escrevendo. Acho que esses são os pontos básicos pra você ter estrutura. Não tem uma dica do tipo, ah, começa de tal forma. Dá pra você entrar nesse espaço específico. Ah, começa com um tópico frasal, todo parágrafo. Ótimo, é uma das coisas que eu ensino. Vamos fazer tópico frasal, quais são os tipos de tópico frasal que existem, como é que você vai usar cada um deles e quando, como é que você vai conectar as ideias de cada um dos parágrafos. Mas antes disso, uma coisa prévia que você tem que fazer é colocar essa estrutura de ideias na sua cabeça. Olha, eu vou organizar as minhas ideias de uma forma lógica e concatenada pensando na pessoa que vai ler. Então, eu tenho que facilitar ao máximo a leitura daquela pessoa. Não adianta eu escrever do meu jeito. É um grande jeito. É impossível você chegar e achar, eu acho que você vai escrever do seu jeito. Ah, não, eu escrevo desse jeito. É subjetivo, né? Eu vou escrever aqui do seu jeito e mostrar o meu conhecimento. Isso é uma coisa que eu acho que a palavra pode até ser revista. Porque não é uma prova subjetiva. Não há subjetividade. Não há. E principalmente se é braço. Ela quer que você diga logo aquilo dali. Então, você tem que, uma das coisas que eu falo é sobre priorizar as ideias de argumentação. Tem alguns pontos de argumentação que são mais importantes e eles têm que ser evidenciados no texto. Então, tem formas de você evidenciar isso. Uma delas é a conclusão do STF e do STJ sobre aquela questão. Se tem, cara, você tem que deixar isso evidente. Não quer dizer que vai ser a primeira coisa que você vai trazer sempre. Depende do caso. Mas você tem que saber a forma de tornar aquilo evidente, dar ênfase para aquele ponto. Porque é o que você ainda não está procurando. Se você ainda não quer saber o que foi que o STJ ou o STF decidiu e não está muito claro no texto, você deixa aquele negócio nervoso, por mais que você tenha acertado até, você não pode não ganhar a nota completa. Cara, a proposta, te perguntar, tu acha que faz mais sentido estruturar um texto de forma clássica, introdução, desenvolve e conclui, ou faz mais sentido você pegar e dizer ó, o Tó, não procede a alegação conforme o STJ e depois explicar o fundamento. Como é que tu acha que fica mais fácil? Tá, isso aí eu acho que é uma coisa que depende muito da situação. Depende do tipo de questão que você recebe. No tipo de questão de aquelas discussivas normais, sei lá, 30 linhas em que esse abraço vai perguntar, olha, dissete sobre tal ponto, tal questão, abordando necessariamente essas duas questões. Aí você vai ter que ver se essas questões são realmente bem conectadas. Tem meio que um feeling que você tem que desenvolver com relação a como você vai escrever. então, se são perguntas que são desconectadas, o ideal, inclusive, eu acho que é você fazer em tópicos. Aí você responder a A, aí responde uma coisa e B responde uma coisa. Aí você, em cada um desses tópicos, você vai meio que micro estruturar nesse formato, tem introdução, desenvolvimento e conclusão. Uma das coisas que eu ensino é que quando você tem tópico frasal, não comparado, o parácio ideal, ele vai ter introdução, desenvolvimento e conclusão também por conta própria. Ele sozinho já tem, não só o texto como um todo. Então, se você responde A e já responde com introdução, desenvolvimento e conclusão, você pode fazer isso sem precisar estar fazendo com um texto completo. Mas aí tem texto que vai depender de um desenvolvimento e aí as ideias não estão tão, são mais interdependentes umas entre as outras. Aquele A, B e C que o Sebasti perguntou. E aí você vai, pode ser que seja o caso de você ter mais sentido desenvolvendo aquela ideia de uma forma com um texto normal. No texto de certa tipo, você vai ter que fazer, o pessoal vai ter que fazer na discussiva da AGU e da PGE, aí muda um pouco porque você necessariamente vai ter que estruturar aquilo como uma dissertação. Não vai ter essa resposta tanto em tópicos. E aí você não precisa realmente ir direto ao ponto. Nessa aí não faz muito sentido. É introduzir, desenvolver e concluir mesmo. Em algumas outras, você pode ir direto ao ponto, principalmente quando tem menos linhas para você desenvolver a resposta. Uma coisa importante, eu adotava uma estratégia semelhante com o Kigo, eu não tinha uma fórmula prévia, antecipada. Uma coisa que eu achava muito importante era ter atenção ao enunciar. o enunciado, às vezes, ele vai te dar, presta atenção no enunciado, ele vai te dar uma pista. Se tu tem no enunciado assuntos que são interdependentes, pergunta A, B está diretamente relacionada a A. Cara, dá para fazer um texto corrido, porque o teu fundamento que tu respondeu no anterior já vai ser a conclusão da alternativa A, já é a introdução para a alternativa B. Então, assim, às vezes você começar, eu não concordo, assim, fórmula pronta. Sempre coloque A, B e C. Cara, depende, porque se você botar A, B e C e as perguntas têm um encaneamento lógico, você quebra seu texto, você quebra a linha, você perde a linha que podia estar argumentando, porque você vai ter que, de alguma forma, você não vai começar o texto sem introduzir, você vai gastar linhas mínimas com uma introdução para falar, que você poderia estar expondo seu conteúdo e, assim, aquilo que a gente falou é adivinhar. como a gente não sabe o que está no espelho, o ideal é você tentar, na medida do possível, tentar abarcar o maior número possível de artigos, de tese, de fundamento. Então, se você necessariamente faz um topo um por um e as linhas são curtas e você sabe que tem muita coisa e tem interdependência, eu não recomendaria. Eu acho que eu estou contigo. Acho que é muito importante você ler a prova e ter essa sensibilidade, que é a importância do treino, assim. Para mim, uma das coisas mais importantes é do treino. E essa é uma preocupação que a gente está montando aqui no curso. Não sei se todo mundo está sabendo, mas, assim, no curso a gente vai ter simulados, mas, basicamente, duas vezes por semana a gente vai ter resolução de simulado ao vivo com a turma, assim. Eu estou nessa empreitada, não sei se eu vou me arrepender no final, mas, assim... Você é um trabalhão. Mas vai ser muito legal para o pessoal ver esse desenvolvimento das ideias, que você vai mostrar ao vivo como é que se desenvolve uma ideia. Vai dar certo. Exatamente. A ideia é pegar o negócio meu artesanal mesmo, pegar a questão do pessoal e dizer, pessoal, nesse tipo de alternativa, está vendo que está sendo cobrado? Eu estruturaria a resposta dessa forma. E a ideia é fazer um debate, não é só eu falar e que outra pessoa pode dar uma sugestão, pode contribuir e a gente fazer. E essa, eu acho que é uma grande preocupação, que a gente conversou sobre isso, do curso da gente, da AGU, não ser só aquele modelo tradicional que é bom, que tem muita valia de ter um simulado, mas tem alguma coisa mais ensinar, que eu acho que é essa, essa parte está dando um enfoque muito bom de como transmitir o conhecimento, como organizar o texto, como organizar o argumento. E mais importante também, que assim, é como interpretar na hora. Você sabe colocar o texto, mas saber interpretar a prova, ler o enunciado com cuidado, perceber os detalhes, que eu acho que isso faz toda a diferença quando você vai fazer a prova. Faz. Inclusive, tem uma coisa que eu gosto de falar, que é o seguinte, que às vezes as pessoas não percebem isso. Quando o examinador não aprova o SEBRAS, tirando essa que você falou, do MPT, que é uma sacanagem, o pessoal vai fazer o ESP depois, mas SEBRAS, que já tem o ESP pronto, o examinador, necessariamente, ele vai ter que vincular o que ele tem no ESP, ou aquelas ideias que estão no ESP. Isso não é porque tem uma regra de conduta, não. É porque todo ser humano é assim. Eu já desenvolvi questões discursivas para vários alunos e toda vez que eu desenvolvi, eu partia de uma ideia base. Eu pensava, não, eu vou cobrar esse entendimento do STJ. Ok. Como é que eu desenvolvo o enunciado para cobrar esse entendimento do STJ? Normalmente, o caminho é o inverso. Você não vem com o enunciado e depois cria o ESP. Exatamente. Você tem uma ideia que você quer desenvolver e vai criar aquele enunciado. Então, necessariamente, por uma questão assim, humana mesmo, ele vai ter que colocar naquele espelho um pouco da indicação do que tem naquela ideia dele no espelho, perdão, no enunciado. Então, vai ter ideia no enunciado, ali vai ter pistas. Você vai dar um encerro a pontos lá para perceber e deduzir a partir do que tem ali no enunciado o que vai ter no espelho. E acredite, tem pistas disso. E aí você tem que desenvolver, né, essa ideia, esse feeling, essa capacidade, essa competência. Quando a gente estudava para a sentença trabalhista, sentença já que você ganha um livro, são 15 páginas. Então, assim, um parágrafo, se tem um parágrafo, se tem um parágrafo naquele texto, naquele parágrafo, tem algum sentido. Nenhuma palavra está enunciada por nada. O examinador não bota, não tem palavra inútil. Então, assim, se o cara citou uma data, pode até ser que aquela data não tem utilidade. Ele quis se confundir, mas, cara, presta muita atenção com o data. Assim, se tem uma data, a gente é gigante de ter prazo prescricional, prazo decadencial, alguma coisa relacionada a isso. Então, esses detalhes que eu, assim, esse é o esforço da gente, a gente quer fazer isso com o aluno diretamente. Parar um minuto e fazer, merda, vamos lá, eu e você, rapaziada, vamos ler o enunciado, por que tem essa data? Por que isso foi cobrado? Se, vamos supor, mandado de segurança, aí o cidadão está cobrando parcelas vencidas. Porra, se o cara botou lá, está cobrando as parcelas atrasadas e futuras, se ele botou essa palavra anterior, ele está querendo que você abra para eliminar. Está querendo alguma coisa, eu já conheço, exatamente. O examinador sempre faz isso. Ele tem que fazer isso. Até por um lugar, assim, claro que ele não vai inventar nada e às vezes acontece, né? Você abra as parcelas e coloca as coisas no espelho que você imagina, e hoje grava, o examinador puxou aquilo. Acontece. Mas não é a regra. A regra é que ele, naturalmente, vai ter lá no enunciado alguma coisa que indique o que ele está querendo lá no espelho. Ele está querendo mostrar para você o que ele quer de conhecimento. O que ele quer é que você prove que você tem conhecimento. Porque é uma forma também, né, Caio? De ele se proteger. Se ele não sinalizar no espelho, como é que ele pode cobrar? É, exatamente. Não tem como. Aí recorre e a gente ganha, né, o recurso. Se der, tudo certo. Nossa, o nosso chefe aqui está... Deixa eu ver se ele quer participar. Grande rei, entra aí. Vamos ver se ele quer participar aqui. É bom que o René não responde, que a gente pergunta todo dia sobre prova discursiva. Aí já deve estar com o raciocínio organizado. O René recebe enunciado todo dia, né? Ele tem que responder todo dia algum enunciado e escrever. Então, se o René fosse fazer uma prova discursiva hoje, ele tirava 10, fácil. Fácil. Qualquer um. Eu até pensei assim, eu poderia fazer tipo um livro organizando caixinha de comentários. Ah, é igual... Não sei se você conhece, mas o Hilton Marcini fez basicamente isso com o livro dele, né? Ele responde muita caixinha de perguntas e fez o livro lá, Cível, Seja Forte, Não Enche o Sapo, com boa parte sendo a resposta das caixinhas também, das perguntas. É uma forma, hein, René? Fica aí essa dica para você. Eu acho que ele não foi não, mas não foi não. Aí vamos... Só para a gente ir seguindo, deixa eu te perguntar, como é que tu... Na tua organização, tu tentava fazer o quê? Um simulado, dois, como é que tu definia a quantidade de treino que tu ia fazer? Ixi, cara, isso aí dependia da época. Teve época que eu fiz, maluco, tudo que eu podia fazer ficava com a mão super doida e tinha que colocar no gelo depois. Teve época que eu pensava, não, tem que estudar um pouco mais da doutrina e da jurisprudência aqui, então vou aprofundar mais conteúdo, vou aprofundar mais nas peças, vou aprofundar mais nessa parte que não é exatamente jurídica, de redação. Tudo isso que eu ensino hoje, principalmente de redação jurídica, de organizar rascunho, de como estudar para a jurisprudência e tudo mais, é coisa que eu desenvolvi nessa época que eu estava estudando, então eu precisei de tempo para conseguir desenvolver isso. Eu não sei te dizer exatamente como é que eu treinava, mas teve época que eu treinei tão loucamente que eu desenvolvi uma tendinite, não, até hoje eu tenho um calo aqui, não dá para ver não, mas tem um calo aqui enorme por falar da minha mão que é péssimo, mas assim, eu treinava bastante, bastante mesmo, treinei bem. Eu acho que assim, uma coisa que é, eu penso muito naquele aluno que chegou agora e nunca participou de uma segunda fase, né? Então, o que eu diria para essa pessoa que ela nunca participou que ela treinasse bastante, porque assim, eu acho que quando você treina mais, você já teve mais experiência de segunda fase, até um aspecto aqui que é importante, a questão da formatação das peças, né? Quando você já fez muita, muita, muita segunda fase, você já tem mais ou menos na sua ideia os férios da contestação, o endereçamento, como é que vai ser, os tópicos, as preliminares, você vai fazer o recurso, você já sabe quais são, como fazer o cabimento, o posto extrínseco, o intrínseco, isso você já está mais ou menos familiarizado, mas se você nunca fez uma segunda fase, essa é a sua primeira ou segunda fase, cara, eu acho que isso é um assunto, teria que ser um momento importante, eu acho que não necessariamente você responder simulados de peças por completo, mas pelo menos como a gente estava falando de você, a gente estruturar os principais argumentos, você também estruturar a formatação, você bota aqui, está vendo a nação virrubra aqui, está vendo que a nação virrubra é que comanda aqui, Adriano, mais um torcedor do Nautico, todo poderoso, e você organizar pelo menos essa parte formal, que é uma coisa que a gente também dá para o curso, para o aluno, que é importante ele saber se for um recurso ordinário trabalhista, você vai ter que elencar esses pontos, se for um recurso de revista, são esses pontos, se for um recurso extraordinário, vai ter que ter o tópico da repercussão geral, então assim, se você está vendo essa live e você nunca fez um cinema da fase, essa eu acho que tem que ser uma preocupação para isso ser algo natural, porque eu acho que imagina que nas últimas provas, você já não perder tanto tempo antes estudando qual era, como era a formatação da peça, porque você já estava familiarizado. Mas ó, deixa eu fazer um acréscimo aqui, não que eu, não vou discordar de você, eu tenho que treinar mesmo, mas eu acho que tem que, a gente tem, e eu acho que esse curso do novo que a gente está fazendo, acho que o René percebeu isso, foi uma coisa que eu também fiz um pitch para ele, para explicar isso, esse curso acaba desenvolvendo uma coisa que eu espero que seja um novo caminho para a gente seguir em curso discursivo, porque eu sempre pensei o seguinte, cara, você que não tem tanta experiência, chegar e fazer uma prova discursiva treinando e depois receber uma correção, você vai sofrer, vai sofrer e vai sofrer muito, você vai, meu Deus, que porcaria que eu fiz, seria uma nota péssima, vai chegar lá a correção, naturalmente, como ela tem que ser, dizendo, olha, você errou isso, você errou aquilo, e aí você vai se sentir péssimo. Eu acho que tem uma forma mais interessante de você ensinar, principalmente para esses alunos que estão passando agora e que pegaram um supetão, que é a forma como esse discursivo ampliado está organizado, que foi a parte que eu entrei, nesse curso, que foi para dar esse conhecimento prévio, então você vai chegar pelo menos na prova, já sabendo pelo menos na prova, no seu simulado, já sabendo alguma ideia de redação jurídica, como organizar as ideias, como evitar os leis de português, como ter todo esse conhecimento que vai além daquele conhecimento jurídico, e aí quando chegar na sua parte, de fazer as correções, aprender como é que faz cada um dos simulados, mas depois fazer o simulado, você já vai ter pelo menos algum conhecimento, você não vai chegar do zero para aprender só no sofrimento, na pancada, né? Eu acho que a gente tem que começar a ter isso, um discursivo ampliado para mim é super vantajoso por isso, porque você dá para o aluno a capacidade, tanto o aluno que está começando agora como que já sabe de alguma coisa, vai ter um conhecimento a mais e saber aqueles detalhes que fazem a diferença na hora do simulado, então você vai saber no simulado realmente quem você é e o quanto você sabe ou não, principalmente o conteúdo jurídico, porque além do jurídico, você já vai ter o conhecimento daquelas aulas que a gente está dando. Eu acho que essa é uma preocupação que a gente teve, que é tipo assim, o curso é para quem está em todos os níveis, quem começou do zero, você vai ter o simulado, você vai ter o espelho das peças, você vai ter o básico que você precisa saber até lá, mas quem já está mais calejado vai ter a experiência de aprofundar a questão da redação jurídica, vai ter a oportunidade de aprofundar a resolução da questão, porque às vezes o cara já sabe, ele consegue, vamos supor, o aluno já está com mais familiaridade, ele consegue pegar o espelho e às vezes fazer uma comparação, mas aí o que é importante a gente ver, não é só fazer a comparação, é pensar antes, tipo assim, Timbal, esse é o raciocínio que ele está se esperando, quando você vê essa palavra, associa aquilo ali, que às vezes quando você está fazendo a correção, o cara nem se liga, ele só percebe que errou, que ficou incompleto, mas já acaba não tendo essa percepção, porque é difícil, essa é a parte que eu acho que é útil do curso, passar essa aprendizagem, que quando você tem uma outra pessoa, a pessoa traz um outro olhar, a pessoa pode te complementar, pode aperfeiçoar a tua percepção. Isso, exatamente. Então a ideia é, sua cresce de fazer o que você falou, é isso, a gente tem que treinar muito, quem for para a segunda fase, quem está na segunda fase, tem que treinar muito, mas também tem que procurar o conteúdo extra, o conteúdo que vai além, que é isso que você tem que saber, como passar o seu conhecimento, da forma correta. O treinar, muitas vezes, não necessariamente você só fazer peça, é você treinar a construção do raciocínio, a construção do texto, fazer como você falou, o tópico frasal, fazer o brainstorm, organizar um roteiro, isso é treino, ainda que você não esteja necessariamente fazendo simulado, mas você tem que treinar isso, você tem que treinar, pegar essa tua base, que tu já tem na primeira fase, e tentar enxergar ela, interpretar ela a partir do texto que foi dado, que eu acho que essa é a grande competência que a gente está falando desde o começo, que a prova te exige, ela te exige raciocínio, ela quer que tu pegue o teu raciocínio e saiba ler e interpretar naquele caso concreto. Exatamente. Exatamente, é o plano que a gente tem que chegar. E eu acho que assim você aprende de uma forma mais tranquila, sem tanto sofrimento, é isso que a gente está querendo passar, de conhecer o pessoal para chegar já realmente com algum preparo para conseguir fazer. Caio, tu tem mais alguma coisa que eu queria falar, porque eu acho que já deu oito horas. Já deu oito horas, é, aqui sete horas, é um pouquinho mais cedo. Olha, eu só quero falar para o pessoal o seguinte, quem estiver na discursiva, parabéns, não perca o foco agora, não deixe de estudar agora, mesmo que não seja nas cabeças, nem lá para cima, porque na prova discursiva muita coisa vai mudar, o peso da discursiva é bem maior do que a prova objetiva. Então, esse é o momento de você realmente mostrar que sabe, mostrar que tem capacidade para exercer aquele cargo que você está querendo, e agora você vai ter que aprender coisas que vão além só do conteúdo jurídico. Então, você vai ter que acumular esse conhecimento, você já tem, aprofundar esse conhecimento que você já tem e juntar tudo isso e saber mostrar. Então, você vai ter a bala, vai ter a arma e vai ter que saber virar e atirar também. Você tem que fazer tudo isso em conjunto agora. Não é impossível, dá para fazer e se precisar, a gente está aí justamente para poder ajudar isso. É eu, o Felipe, todo mundo que vem tirando essas dúvidas de todo mundo para poder dar esse apoio nesse momento de uma prova que é sensacional ter saído essas três carreiras juntas. são carreiras muito boas que realmente valem muito a pena você focar nisso. Então, esse é o momento. O momento não é de abaixar a cabeça, mas é de levantar assim porque no final vai valer a pena. É, e assim, uma coisa que eu queria falar assim também, eu não, tem muito aluno que passou e talvez, ah, minha nota está baixa e tem nota mais alta. Cara, cada fase é sua fase. Isso não quer dizer absolutamente nada. Na AGU, a AGU é uma prova que se caracteriza por você vencer cada fase. Então, assim, se você venceu a primeira, cara, você é vencedor, pouco importa se você está perto do corte ou se você gabaritou. Você passou de fase e agora você vai ser explorado por outras competências, por outros aspectos e a tua história pode ser escrita. Quantas pessoas a gente não conhece que foram muito bem colocadas na primeira fase e acabaram não passando? É uma questão até matemática. A prova objetiva vai valer 100, a prova discursiva somando as três vai valer quanto? 300? Três vezes mais. Entendeu? E assim, a AGU, ela é caracterizando, ela puseram a lista, né? Então, era a mesma diferença. Porque é diferente das PGEs, PGMs, que é muito importante você estar bem colocado, porque às vezes não chama todo mundo, mas a AGU todo mundo é chamado, cara. Todo mundo vai ser chamado. Pois é, o negócio é passar, vencer a prova. É isso. Pessoal, toma disposição, a ideia era conversar um pouco, tranquilizar vocês, não ter nenhum bicho papão. é uma fase boa, é uma fase gostosa, é uma fase você já vai se pensar como procurador, como é que você agiria. E isso que a gente quer estimular é você, estimular o raciocínio, estimular a confiança, de vocês irem com tranquilidade. O curso, ele tem muita novidade, porque a gente entendia que era um momento de fazer alguma coisa um pouco diferente e dar uma complementada. Estamos abertos à sugestão, estamos abertos a qualquer crítica e estamos à disposição. Boa sorte para todo mundo, é hora de Buda na cadeira, Sema na canela e vai dar certo. Isso aí. Valeu, pessoal. Valeu, Caio. Um abraço, meu irmão. Um abraço, cara.